Hoje eu trago a resenha de um livro que me inspirou e me fez refletir muito sobre a importância de questionar, inovar e criar mudanças significativas em nossas vidas e na sociedade. E eu estou falando de Originais, como os inconformistas mudam o mundo, escrito pelo brilhante Adam Grant. Neste livro envolvente, gente, Grant nos apresenta uma visão fascinante sobre a natureza dos originais e como eles desafiam as normas para criar um impacto positivo. Ele nos mostra que os originais são pessoas corajosas e determinadas que não se contentam em seguir o fluxo e aceitar as coisas como são. O autor nos leva a uma jornada que explora as características e comportamentos comuns dos originais. Ele destaca, gente, a importância de encontrar o equilíbrio entre o medo e a coragem, mostrando como o medo pode ser catalisador para a ação e o crescimento. O Grant também nos faz refletir sobre a resistência, a conformidade e a disposição para questionar a autoridade são essenciais para a inovação. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, gente, foi a ênfase na importância do ambiente em que nós estamos inseridos. Aqui, o Grant destaca que, para os originais florescerem, é necessário um ambiente que os apoie e que os encoraje a explorar ideias novas e radicais. Ele nos mostra como líderes e organizações podem criar culturas que incentivam a criatividade e a originalidade, abrindo espaço para a expressão de ideias fora do comum. Um outro ponto interessante é a abordagem do autor sobre como os originais podem se tornar líderes eficazes. Grant apresenta exemplos de como incentivar a criatividade e a adversidade de pensamento em equipes, promovendo um ambiente que valoriza as ideias inovadoras. Originais, como os inconformistas mundam o mundo, gente, é um livro envolvente e repleto de insights valiosos. Ele nos convida a repensar a forma como vemos a criatividade, o risco e a inovação. Adam Grant nos mostra que todos nós temos o potencial de ser originais e criar mudanças em nossas vidas e na sociedade. É por isso e por muito mais que eu recomendo este livro a todos que desejam desafiar a status quo, que buscam soluções inovadoras e principalmente de causar um impacto positivo no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha deste livro. Não se esqueçam de deixar seu comentário e compartilhar suas experiências sobre o tema. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!